Fala, fala, galerinha! E aí, você só? Você é Marberto, você é mais um elefante literário. Nesses dias a gente viu no Vou Ler Um Livro um vídeo muito interessante respondendo um quiz do BuzzFeed. Eu amo um quiz, você sempre me deu errado. Sério, quem não ama? Eu sempre me dou errado, o quê? Eu sempre me dou mal nessas coisas. Tati e Leite convidou o Bruno Miranda e fizeram esse teste maravilhoso para a gente descobrir qual é a real idade a partir de perguntas relacionadas à literatura. Você acha que vai dar o quê? Um i. O quê? Assim como ela, você acha que a minha ideia vai dar uma meio alta também, mas vamos ver. Eu não faço ideia, vamos ver o que vai dar. Vamos começar, vai melhor, né? Também vejo o vídeo dela, vai estar aqui embaixo, todas as informações e tudo mais. A gente amou essa ideia, inclusive, por isso que estamos copiando, porque somos 10. Vai ter uma arma de teste agora, vai ser um canal de testes. Você acha que Capitão traiu mesmo o Betinho? Sim, não, não conheço esses personagens ou melhor não saber. Betinho não sei nem quem é. Eu vou... É o seguinte, eu não li, no caso, morro, porém conheço a história. É aqueles livros que... Eu assisti a novela da Globo, sério? É, porque... Você não leu o livro, mas você leu ao mesmo tempo, é tipo isso, você sabe a história inteira. Eu vou dizer que é melhor não saber, porque eu gosto do mistério, entendeu? Eu acho que ele é um pouco dramático, eu acho que ele é meio noiado das cabeças. Eu não sei não. Mas eu vou dizer que é melhor não saber. Eu acho que não trai não, eu vou confiar. Não tem a questão. Qual detetive pode encontrar a solução para esses problemas? Charles Holmes, Hercule Poirot, Lisbeth Salander e Miss Marco. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu não sei quem são todos. Então, pra mim vai ser Charles Holmes, mas... Eu vou botar Charles Holmes, porque eu sou a mais conhecida. Aqueles? Não, na verdade, eu acho que a gente deve saber... Em defesa da gente, eu acho que a gente deve saber de que história eles são. Eu sei, eu sei. Poirot é de Agatha Christie. E esse aqui é daquele do dragão, da menina do fogo. O homem, você não amava as mulheres, não dá a ver. Dragão, menina do fogo. Ah, então é Lisbeth, pelo amor de Deus. Não, mas eu botei o que eu botei. Ela é top. Em qual lugar fantástico passaria férias? Nárnia, Westeros, Hogwarts ou Terra-média? Hogwarts, gente. Tem problema. Acho que não tem nem o que pensar, não. Ok? Eu tô aqui, tá... E em qual lugar do Brasil, agora me diga? Cê te fica com o amarelo. Os Pampas e o Tempo e o Vento. Tá no sul. O Rio de Janeiro e o Nelson Rodrigues. A Baía de Angemado. Eu ia pra Baía, ó. Cê te fica com o amarelo. Ah, não. Ai. Aí eu vou dizer porque eu não vou deixar um bolo. O que é mesmo? Agora, em qual lugar do mundo? Menina, é bem viajante, né? Eu tô entendendo mais nada. A Colômbia, de 100 anos de solidão. O Reino Unido, de... Ah, bem preconceito. Nunca li. A Espanha, de Sobre o Vento. Ah, Sobre o Vento. A Sobre o Vento. Ah, tá. Ou a Itália, de Aluna Ferrante. Não li nenhum. Eu vou de Espanha, porque eu adoro Espanha. Itália também seria uma boa, mas eu não sou ruim de praia. Aluna Ferrante, pelo menos o que eu li dela, é uma coisa bem praia. Primeira, meio férias, meio ciente, ou praia, Espanha. Itália, eu escolhi. Não, sabe que vai dar muito férias? Eu acho que essa Itália é mais atual, né, Delano Ferrante? Você parece bem antigamente. Não. Eu toco, então. Que título... Qual título descreve melhor a sua vida no momento? A Culpa é das Estrelas, a Vida é Seca, 50 Tons de Cinza, ou Comédia da Vida Privada? Comédia da Vida Privada. Só pelo título, eu tô entre a Culpa é das Estrelas, é óbvio, porque eu culpo a Astrologia sempre, as coisas, ou Comédias da Vida Privada. Eu acho que eu vou votar, porque eu vou ser só rindo. Só rindo pra você conseguir pensar nas coisas da vida. Na situação irritável, eu vou também. Mesma coisa. E qual autor poderia escrever sua biografia? J.K. Rowling, Clarice no Espector, Stephen King ou Paulo Coelho? Escrever a biografia? Ah, Deus. É umas coisas bem diferentes, né? Uns bucharia, uns mistérios. Eu vou declarar seu Espector. Uns viagens... J.K. Rowling caiu muito pra você, então... Stephen King, eu acho muita emoção, assim, muito mistério. Paulo Coelho é muito viajado, então... Paulo Coelho. O quê? Paulo Coelho. Os águas bem místicos. É, eu tô aqui, ó. O Guilherme é da massa. Qual desses livros formou seu caráter? O Escarável do Diabo, Meu Pé de Laranja Lima, A Marca de uma Lágrima ou O Mundo de Sofia? Pra quem acompanha o canal, deve saber já que eu não... Assim, quando eu era criança, eu odiava ler. Eu comecei a ler depois de adulto, só. Então, nenhum desses livros fizeram, assim, parte da minha vida. Eu conheço todos os títulos, obviamente, mas eu não li nenhum e não tem nenhum apego emocional em mim. Nenhum me formou o meu caráter, não. Mas eu vou colocar O Mundo de Sofia... Por que eu coloco o Mundo de Sofia? Essa foi porque foi o livro mais presente através dos meus amigos, na verdade. Porque as minhas amigas liam e eu ficava só de falar, e esse livro é muito viajante. Eu li outros livros dele também, de Jochen Gardner, mas eu vou botar O Mundo de Laranja Lima. Essa coisa pra mim tá sendo aleatório. O resultado que der, ninguém confia. Eu vou botar o Laranja Lima também, porque... Ah, quer ser eu? Não, porque eu não gostava e acho que eu não formou o caráter, né? Se eu não gostava, não sou muito legal desse negócio. É, o Mundo de Sofia eu sempre tentei ler e nunca consegui ler. Dá, vou botar. Era uma feia. Qual universo preferiria fazer o Caladial? Jogos Horáceis. Jogos Horáceis é uma coisa que pode ser meio tensa, né, assim. Dependendo do lugar que você ficar. Meio... Harry Potter. Também. Eu já vi aqui, eu fiquei impactado com o resultado. Foi? Eu acho que eu acho que eu acho que é o mesmo com todo mundo, porque as minhas falam da mesma coisa. Isso aqui não é, não tem critério, não. Você tirou mais de 60 anos. Independente da sua idade real, emocionalmente, você sente que já viveu bastante coisa e quer se sentir em paz. Mas não vai desistir. Mas não vai desistir de ser feliz se a oportunidade aparecer. Isso é um fato, porque ser feliz é o que importa. Eu acho que esse treino... Não, não. Hum... Eu vou responder de novo. O quê? Tá duvidando do resultado. Ele tá duvidando realmente, ele tá respondendo de novo. Eu tô respondendo com outras respostas, eu quero só ver. Eu já tô aqui com ódio. Intercou. Ele tá aqui, ó. Chutando. Ah! Então é verdadeiro. É verdadeiro, foi o acaso. A gente é mesmo velho. Eu sou velho mesmo, eu reconheço isso aqui. Eu, por mim, tava sentado, dormindo. É isso? Pronto. Se você tem uns testes bem legais do BuzzFeed, pra indicar pra gente, é que... Pra gente, a gente adorou isso. O BuzzFeed é bom, quando você tá tipo, ai, na madrugada, vou dormir cedo hoje, aí, quando eu ver. É, começo a fazer uns testes. Uns testes loucos. Enfim, assim. É bom de fazer. Mas agora, a gente vai deixar também o link aqui embaixo, quem quiser fazer, e quiser se conhecer melhor, aquela, tipo, a companhia que são. Ah, tem uma coisa, uma observação. Queria mandar um abraço pra Amanda, do canal Centroly, se eu encontrei várias no final de semana, na verdade, ela que me encontrou. Aqueles, você tem um canal, né, essa conversa. E pronto, aí ela pediu pra mandar um abraço. Só isso mesmo. Então... Ok. Beleza. Ok. Beijos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, não sei como você ainda não é. Segue a gente aqui, ó, nas redes sociais, fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. Valeu. Não, eu... O que é que você quer? Nada. Não sei. O quê? A bem pouco. Ah, vai ser... Vai ser a frente. 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 Obrigado.